Bom dia! A paz do Senhor Jesus seja convosco nesse dia de hoje. O Espírito Santo de Deus quer falar com você através do Salmos 125, que tem como título a segurança daquele que confia em Deus. Salmos 125 Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém? Assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Fazer bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor, como os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Nessa manhã, Deus está dizendo para você que todo aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não vai se abalar, mas vai permanecer sempre fiel, sempre forte na presença do Senhor aqui na terra. E um dia, quando for morar com o Senhor no céu, a sua vida vai ser eterna. Permaneça confiante em Deus. Não deixa que os seus olhos desviem para as coisas que não provém do Senhor, mas mantém seus olhos retos, o seu coração reto, voltado à presença do Senhor. E tudo na sua vida será bem-aventurado. Você é o justo que o Senhor se refere. Todo aquele que tem o coração voltado para Deus, o cristão, aqueles que acreditam em Deus, esses são os justos do Senhor. E o justo é protegido por Deus. Nada vai te acontecer. Você não será abalado. Você vai ser intocável, porque Deus quer e vai proteger você. Toma posse em nome de Jesus.